E aí Nerd, Trunks? Galera, eu estou bem animado, vi ontem finalmente o teaser, trailer do live action que a Netflix está fazendo do Death Note, que é uma das maiores obras da cultura japonesa de todos os tempos, pra mim é o que representa assim de forma grandiosa o anime, os desenhos japoneses, se assim você prefere. Foi pra mim, disparado é o melhor anime curto, digamos assim, né, ele era pra terceiro acho que de 12 passou pra 24, no início foi 24, 23, enfim, é uma obra assim, cara, se você não viu Death Note você precisa ver. Aliás, eu vou fazer algumas críticas com relação ao que eu acho, né, inclusive falar também sobre o elenco, né, da escolha de um ator avrodescendente, né, do ator negro pra fazer o papel do L, que eu não concordei, mas achei a escolha do Kira sensacional, você vê o Kira, né, ao 0,48 do trailer com aquele olhar, né, maluco, né, daquele jeito, assim que ele ouviu o Ryuki falando, Ryuki que é um Shinigami, né, que é o cara que controla tudo, né, que dá esse poder ao Kira de poder matar qualquer um. Então, galera, o ator pra fazer o Kira, por acaso, eu sempre pensei naquele Brandon Routh, né, que é o que faz Electron no filme Legends of Tomorrow, da DC, sempre pensei nele como Kira, porque ele tem aquele olhar meio, ele consegue fazer aquele olhar meio sombrio, né, com o cabelinho pro lado, desde a época que ele fez aquele primeiro Superman, enfim. Mas pra fazer o L, eu já imaginava outro cara, por exemplo, o Ezra Miller, que é o cara que vai fazer o Flash na Liga da Justiça. Ele é um cara sensacional, podia ter chamado ele, inclusive, acho até que o caixa dele não tá tão alto assim, né, porque ele não apareceu em nenhum filme da DC. Então, poderiam ter chamado ele, Netflix. Mas por que que eu falo isso? Por que que eu não concordei com o ator negro pra fazer o papel do L? Muita gente agora, sabe, a geração mimimi, vai me atacar nos comentários. É mimimi, galera, se você é da geração mimimi e quer me atacar, aproveita e taca no comentário aí, porque tem a geração anti-mimimi que acaba indo contra você e vai gerar uma treta grande, vou ficar cheio de comentário. Então, maravilha, faz isso aí pra mim. Mas, por que que eu não gostei? Inclusive, eu já tinha dado essa opinião no meu outro vlog, no meu vlog pessoal. Muita gente, inclusive, me atacou, falou assim, a geração mimimi atacou, falou, ah, porque se fosse o inverso você não falaria nada. Eu já quero deixar, cara, porque isso não tem a ver com racismo, mas não adianta. É falar pra parede, né, falar que não tem a ver com racismo, o cara é quieto, quer falar, isso é racismo, sim, tenho certeza que é, mas é paciência. Eu vou chegar lá, por que que eu falo isso? Cara, quando a gente pensa em live action, eu, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não tô falando da obra em si, né, eu tenho certeza que o filme vai ser bom, o filme não tem como ser ruim, porque o roteiro é sensacional, a história é sensacional, não tem como ser ruim. Você pode botar até o Eric como uma mulher, né, o Yukiira como, sei lá, como uma mulher também, então não vejo problema, não vai afetar a obra em si. Mas, quando você faz um live action, cara, você já pensou, por exemplo, que o Homem de Ferro, no cinema, não teria tido, de repente, tanto sucesso, se fosse um artista, se fosse um ator, que não fosse tão parecido, que não encarnasse o Tony Stark como o Robert Downey Jr., pô, fez. Então, galera, a gente, quando faz um live action, a gente espera, né, cara, que os artistas, que os atores sejam, né, cara, tem uma fisionomia, cara, parecido, é o mínimo que a gente espera, né, aí vocês podem falar assim, não, mas isso não vai comprometer a obra. Sim, não vai comprometer, mas, por exemplo, tanto é que a galera lá no meu outro vlog me atacou, falou assim, se fosse o inverso, você não falaria nada. Falaria assim, senhor, cara. Tu já pensou, por exemplo, sei lá, Blade interpretado por Leonardo DiCaprio? Tu ia gostar? Tu já pensou Pantera Negra interpretado pelo Brad Pitt? Você já consegue imaginar, por exemplo, sei lá, Luke Cage interpretado pelo Vin Diesel? Tu acha que eu não ia falar, cara? É lógico que eu ia falar. Aí você pode argumentar agora, peraí, cara, mas você citou três ícones, né, da etnia negra, né, tudo bem, mas o L é um ícone da etnia branca, porcaria. Cara, o L, aí vocês vão falar assim, peraí, mas a obra, L é asiática e vai ser adaptada para o ocidente, então eles podem pegar um japonês e fazer um japonês virar negro, porque o negro representa a América, ou sei lá o que, cara, o L não é asiático, o L é britânico, então, cara, se eles estão pegando, se eles estão adaptando, que mantém o L lá no ocidente, né, ou então se vai adaptar, fazer o inverso, pota o L para o Oriente, ele transforma ele em japonês. Então, cara, eu não concordo com isso, cara, eu acho assim, se eu fosse produtor, se eu tivesse que investir meu dinheiro num live action, eu, se tivesse que produzir, pô, o cara ia falar assim, eu invisto, mas eu quero eu poder ver os artistas aí que vocês estão escolhendo, eu quero que seja idêntico, cara, eu quero que a galera curta o que vocês estão fazendo, você acha que por causa disso o negro vai deixar de ver essa produção da Netflix? Eu acho que não, de repente está sendo até bom, cara, está sentado um mimimi pra caramba isso aí, então a galera vai começar, é um marketing, né, isso acaba viralizando, justamente por causa desse mimimi todo, mas a galera vai ver mais, cara, eu torço muito pela Netflix, eu sou um cara que veste a camisa da Netflix, de verdade, adorei as produções da Netflix até agora, tirando essa última aí do Punho de Ferro, enfim, mas eu gostei também de Punho de Ferro, assisti toda até o final, depois eu faço um review sobre ela, mas cara, Jessica Jones pra mim é melhor, Demolidor é top demais, cara, Luke Cage é top demais, então a gente sempre espera ao Grandioso, que eu tenho certeza que vai vir, eu acho até que os caras lá de trás mesmo da Netflix não tem nada a ver com a escolha da escolha dos atores que fazem o filme, mas em compensação, né, cara, os caras estão ensinando, é o general, né, então a gente espera coisa boa que vem aí, eu sei que vai vir coisa boa, mas cara, porra, cara, porra, custava, por que isso? Parece que a cota, né, cara, aquela cota racial tem que ser preenchida, né, pra calar a boca dos mimizentos, não sei, eu não entendo isso, cara, eu não sei por que fazer uma coisa dessa, por que trocar, vamos trocar, vamos trocar, você iria no cinema pra ver o Thor Mulher? Ele existe, Tom, mas você iria no cinema? Cara, os caras não são bobos, eles não são bobos, eles fazem isso com obra que não tem tanta notoriedade como Marvel e DC, ah, Death Note tem, tem muita notoriedade, não tem não, cara, Death Note é só pra quem vê anime, e só quem vê anime também tem que ter visto Death Note, que não é todo mundo que vê anime shonen que vê Death Note não, então, cara, eles conseguem mudar esse tipo de etnia, mudar gênero, por que não faz diferença, os caras vão ver de qualquer jeito, a maioria das pessoas disparadas não conhecem Death Note, então eles vão lá pra ver, mas quem é fã como a gente, como eu, como você que viu Death Note, cara, e sabe do que eu tô falando, você ficou chateado com isso, eu tenho certeza, cara, que tu não curtiu isso, agora, por que que eles não fazem com Marvel? Tu acha que eles são, porra, cara, tu acha que os caras lá vão fazer, vão botar o Thor Mulher no cinema? Quem é que vai assistir o Thor Mulher? Quem é que vai assistir o Hulk? Ah, cara, não, tudo bem, tem a Mulher Hulk, tudo bem, mas imagina o Bruce Banner mulher, por que que não muda? Por que que não muda a etnia, né? Já que não muda tudo, por que que não bota a cor do Hulk rosa também? Poderia botar, né? É, cara, então, é, bom, é isso que eu ia falar, mas eu acho que vai ser legal, eu gostei muito do, né, desse ator que fez o Kira, achei a escolha legal, achei que o cara vai atuar legal, acho que o ator do Welly vai atuar super bem também, tenho certeza disso, né, cara, vai ser legal, vai ser uma trama legal, aliás, que diga essas passagens, na minha opinião, é a maior perseguição de antagonista e protagonista da história, olha, eu não consigo pensar numa coisa melhor, e não vem falar Naruto e Sasuke não, cara, que eu desligo essa câmera, cara, eu tô falando, cara, realmente coisa memorável, a gente quando pensa em Kira, pensa em L, quando o PSL pensa em Kira, cara, parece que os dois, né, nasceram pra um tentar derrotar o outro, então, a gente espera que seja uma coisa sensacional, bom, era isso que eu tinha pra falar, se você concorda com o que eu falei, comenta aí nos comentários, comenta nos comentários, se você não concorda, comenta também, cara, vai ser legal ouvir essa opinião, e se você é aquele mimizento chato, né, cara, que gosta de preencher cota racial, manda bala, me xinga de racista, de hipócrita, eu sei o que você vai fazer, você não vai, você não se aguenta, cara, você precisa fazer isso, botar pro mundo que você é aquele, né, que depende as cotas raciais, esse, esse, como é que é, esse black claiming total do mundo, mas enfim, cara, é com você, obrigado, galera, por ter assistido mais um vídeo meu, se puder, deixa o like, que vai ajudar muito, se for só opinião, opinião pessoal, pode não bater com a sua, lembra disso, mas, nerd, muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri